Olá meus amigos aqui do canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso Maio Todo Dia E hoje galera, não poderia deixar de colocar nesse Maio Todo Dia um videozinho com uma dica super da esperta pro nosso rosto E hoje nós não vamos usar nenhum tipo de cosmética, nós não vamos usar nada assim de química Vamos usar somente a prática natural, que no caso são as mãos, nós vamos usar os dedos principalmente A água morna, então anota aí, água morna, não quente pelando, tá gente? Água morna, assim, de maninha pra mais quente, tá? Pedras de gelo, hum, vamos dar um choque térmico, né? Então assim, primeiro você vai lavar o seu rosto, eu já lavei o meu rosto, né? Com sabonete, tudo certinho, só isso, mais nada, tá? Então, lavou o rosto, daí você já preparou, não repara, tem uma espinhazinha porque eu tô ficando mocinho, né? E é isso aí, então, ah, tá, você também vai precisar de uma toalhinha pequena, assim mais ou menos, ó, né? Não precisa ser muito grande, e outra depois pra você enxugar o seu rosto Então, gente, eu separei numa cumbuca, uma vasilha, sei lá, água morna Por que água morna? Nós vamos colocar essa toalha, umedecer, né? Pra ficar bem quentinho E nós vamos colocar na nossa pele do rosto Qual o intuito? Qual a função disso? A água, né? A temperatura mais elevada faz com que os vasos sanguíneos, eles dilatem e a circulação, ela aumente Né? Então nós precisamos fazer o quê? É fortalecer a nossa pele Mas pra isso eu preciso que tenha uma oxigenação maior E a água morna vai me ajudar muito, né? Eu não vou jogar água morna aqui, porque senão vai virar uma lambança Então por isso eu peguei a toalha pra poder aquecer um pouco mais a pele Pra poder fazer, então, a nossa técnica Bora começar Depois eu vou explicando o que vai vir depois, tá? Vamos lá Gente, tá aqui, ó, morninha, tá? Tá bem gostosinha mesmo Deixa, como eu falei, se tiver um tempo mais frio De água morna pra mais quente, porque esfria muito rápido, tá? Então aí você vai fazer o quê? Nós vamos tampar o rosto Ó Hummm Com a aguinha morna Ok, gente? Hã? 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 Mas Adriana, eu posso fazer tipo uma efusão? Sabe assim, pegar uma bacia com água bem quente E fazer com que aquele vapor suba? Pode também, né? Tanto faz Mas eu acho que daí vai muito trabalho, né? Se pegar a bacia, tampar a cara Então faz isso, ó Já vai ajudar bastante Pega então a água bem quente, né? Morda pra quente E vai fazendo isso, ó Tá bem molhadinha Quentinha Principalmente nessa região aqui, olha Dos olhos, né? Porque sempre é uma região Que a pele é mais sensível, né? Mais delicadinha Então vamos fazer Ativar essa circulação do sangue no rosto Ok, feito isso, né? Nós vamos agora fazer o quê? Estimular essa circulação, né? Pra poder ir pra toda a pele do nosso rosto Ai, parece que não vai dar certo, né? Como assim rejuvenescer, fortalecer a pele somente com água quente e gel? Hum? Vai por mim Aí nós vamos dar o quê? Tapinhas Aí você pode colocar assim, aquela musiquinha Dá um tapinha, não dá Um tapinha, não dá Um tapinha, não dá Olha o tapinha Mentira, gente Nada a ver Vamos lá Relaxa e vai, ó Nessa região aqui do olho Não precisa dar papapapa Não, tá? Vai assim, ó Com o dedinho Ó Às vezes, quem é muito branco A pele vai ficar até meia vermelha Ótimo Sinal de que realmente A vazão de sangue nessa região tá muito boa, tá? Puxa Isso daqui você vai estimular a pele, tá? Parece ridículo, né? Isso que a gente tá fazendo, né? Mas não é não, tá? Ok Você vai fazer isso, gente Durante uns 5 minutos Sem parar, tá? Se você quiser Deita E vai Mas sem parar Não pode parar Porque senão Interrompe a circulação ali E dá essa ação Que a gente quer, né? Essa oxigenação geral Mais ainda do que o normal, né? E essa vazão total do sangue Feito isso Nós vamos fazer o quê? Porque daí, ó Isso daqui Nesse movimento também, ó Você vai fazer isso Só uma massagem no rosto Entendeu? Nessa região Entendeu? Você também tá limpando Porque você já lavou seu rosto Então tá limpinho Mas eu tô falando assim Você tá tirando as células mortas É praticamente uma esfoliação Entre pele e pele, ó Você tá fazendo essa Essa massagem Então Mas não vem creme Então o creme Ele desliza, né? A mão sobre a pele Aqui não Aqui nós vamos usar assim, ó No seco mesmo E isso vai ajudar A fazer com que saia Toda essa pele morta Renove a pele, né? E você vai fortalecer Você vai sentir, gente Se você não sentir de primeira Né? Ah, Adriano Quanto tempo eu posso fazer? É, isso daí Muita gente pergunta, né? Quantas vezes Gente, faz uma vez por semana Juro Reserva aí no seu dia a dia Um tempinho pra você Uns 40 minutinhos pelo menos 20 minutos Mas faz, tá? Você vai ver a diferença Aí você pode pegar Pedrinha assim, olha Ah, Adriano Mas pegar pedra de gelo E colocar direto na pele Não queima a pele? Não, gente Mas se você quiser pegar Um paninho Mas tem que ser fininho Porque senão vai ficar horas aqui Entendeu? Mas aí é rápido, ó O processo é muito rápido Você vai pegar, ó Ó Ó Desliza aqui, ó Nossa, Adriano Mas tava quente a pele Gente, é isso mesmo Você vai fazer com que Ó Tá tão quente Que derrete o gelo rapidinho Tá vendo? Mas se você quiser usar Um paninho Né? Fininho Você pode usar Pra não ter contato direto Com a pele Beleza? A pele agradece, tá? Lógico Se você estiver Num lugar muito frio Onde tá fazendo muito frio Daí você protege mais a pele Mas é importante Que dê esse choque Entendeu? Porque daí ele vai Realmente interromper A ação do sangue, né? Ele vai fechar E você vai perceber A sua pele diferente Ah, e depois disso Faz o que? Não faz nada Você pode passar Um creme hidratante Se você quiser Ou então simplesmente Só seca a pele Beleza Você já lavou a pele Já tratou Tonificou Ó Volta do zóio Feito isso Nós vamos enxugar Nada de esfregar A toalha no rosto Lembra que eu sempre falo? Nada de esfregar Nós vamos, ó Apalpar Ok? E prontinho Gente, a sua pele Ela vai ficar rosada Lógico, né? Por causa do gelo Mas Você vai perceber Ao longo do tempo Mas isso é ao longo do tempo mesmo, né? Não é assim milagre também, né? Porque é uma técnica Super natural Não existe nenhum Nenhum processo químico aqui Não existe um creme Não existe nada, né? Embora eu sou a favor Da argila Lembra da argila? Adora argila Branca Verde, né? Mas às vezes Não tem nada na sua casa Ah, eu não tenho Eu gostaria de fazer alguma coisa O que que é? Isso daqui, tá? Então Se você gostou desse vídeo Meus amigos Por favor Compartilhe com seus amigos Tá? Deixe o seu comentário Aqui em relação A essa técnica Eu acho bastante interessante Né? Super simples Né? Olha Todo mundo tem gelo em casa Em? Água morna Também Então por favor Dá pra fazer tranquilamente E aí E aí como eu falei Você vai perceber O sanguinho E ponto Beleza gente? É Sexta-feira agora que vem Que vai ser dia Que vai ser dia Que dia vai ser sexta? Dia 22 Sexta-feira Sexta-feira É muito legal Sexta-feira agora que vem Todo dia Infelizmente Depois de maio Daí vai voltar os vídeos Um vídeo ou dois vídeos por semana Mas já tá bom Né? Então vamos aproveitar Esse restinho que falta De maio todo dia Pra gente poder se encontrar Diariamente E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço bem grande No seu coração E ó Até amanhã Se Deus quiser Beijo Fui Olha A pele tá linda Hahaha